Bom dia a você que acompanha a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Apesar do feriado, a terça-feira de Carnaval foi um dia de trabalho para o Presidente da República e a equipe de governo. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, se reuniu com Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada. Eles trataram a respeito do calendário de trabalho para o período pós-festa. Onyx Lorenzoni informou que já há uma reunião marcada para o próximo dia 14, quinta-feira da semana que vem, para tratar das questões relacionadas à governança e também boas práticas dentro do governo. Então já ficou ajustado a reunião ministerial, vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 14, já também com uma pauta de governança pública, que será uma apresentação do Tribunal de Contas da União sobre os melhores padrões de governança, que é o que o governo vem trabalhando desde a época da transição. E conversamos também sobre outros assuntos de ordem geral do governo, mas o fundamental foi isso. Outro assunto que é considerado prioridade para o presidente da República e para todo o governo, naturalmente, é a reforma da Previdência. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, informou que a proposta da nova Previdência, que foi encaminhada ao Congresso Nacional, deve passar por duas comissões na Câmara dos Deputados. Primeiro, pela Comissão de Constituição e Justiça. Nós estamos muito seguros aí da nova Previdência, que nós apresentamos ao Congresso. Agora tem aquela fase de passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, depois da Comissão Especial. E aí virão os ajustes que o Parlamento seguramente deverá fazer. E durante o Carnaval, o presidente da República, Jair Bolsonaro, utilizou as redes sociais para tratar de alguns trabalhos que estavam sendo realizados pelo governo federal durante o período de festas. Ele destacou, por exemplo, o trabalho do Exército na BR-163 para auxiliar os caminhoneiros que trafegavam por esta estrada, que foi bastante afetada pelas fortes chuvas durante o período. O presidente, inclusive, publicou um vídeo a esse respeito e disse que esses trechos estão sendo recuperados. O presidente utilizou também as redes sociais para informar que, após o período de chuvas, o Exército irá recapiar a BR-163. A respeito deste assunto, quem tem mais informações é a repórter Luana Karen, direto de Brasília, ela que está na BR-040. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, viajou agora pela manhã para a Serra do Cachimbo, no Pará, para acompanhar a situação da BR-163. Devido às fortes chuvas, as condições de tráfego na rodovia ficaram prejudicadas. Esta é a segunda vez que o ministro visita a região em menos de 45 dias. O trabalho para garantir o deslocamento dos caminhões que estão na BR-163 em direção às portas de Miritituba, no Pará, continua. O diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, general Santos Filho, e o diretor de obras de cooperação do Exército, general Viana, estiveram com as equipes nos cinco trechos críticos na região. Os caminhoneiros têm recebido assistência de saúde e mais de 700 refeições foram distribuídas e 30 mil litros de água potável foram disponibilizados nesta terça-feira. Vamos voltar agora ao Distrito Federal com a repórter Luciana Colares de Holanda, que está no aeroporto de Brasília e traz mais informações a respeito da volta do carnaval nesta quarta-feira de cinzas. Boa tarde, Luciana. Olá, Ricardo. Boa tarde para você. Boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no aeroporto de Brasília, que teve uma manhã bem intensa, viu? Essa manhã de quarta-feira de cinzas. Essas imagens que vocês veem aqui são do saguão de embarque. E nesse momento deu uma tranquilizada, mas a gente está aqui desde o inicinho da manhã e já vimos muitas despedidas, muita gente correndo atrasada, muitas filas nos guichês das companhias aéreas. Aqui em Brasília não tem tradição de carnaval, por isso o aeroporto internacional Juscelino Kubitschek não está entre os mais movimentados do país. Mesmo assim, as companhias incluíram na malha aérea do aeroporto 22 voos extras. Isso para garantir o embarque e o desembarque de 200 a 300 mil passageiros em 1947 decolagens e pousos. A expectativa é de que o pico de movimento ocorra a partir de agora, do meio-dia. De acordo com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, nos principais aeroportos do país neste período, que são Guarulhos, Congonhas, Galeão, Santos Dumont, Recife e Salvador, o movimento esperado é de pelo menos 7 milhões de passageiros entre voos nacionais e internacionais. Já os 46 aeroportos administrados pela Infraero em todo o país devem registrar 1 milhão e meio de passageiros. Essa estimativa da Infraero é 1% maior do que no mesmo período, no carnaval, do ano passado. A fiscalização durante esse período de carnaval, do dia 1º ao dia 7 de março, amanhã, foi intensificada e também há reforço de profissionais em todos os aeroportos. As empresas aéreas também adotaram medidas para agilizar o atendimento a todos esses passageiros. E ao longo do dia, todo de hoje, dessa quarta-feira de cinzas, deve ser assim em todos os aeroportos. Muita movimentação, mas por enquanto, tudo ocorrendo de forma tranquila. E algumas orientações podem ajudar para que essa volta para casa ocorra de forma tranquila. Chegar 1h30 de antecedência para os voos nacionais, os voos domésticos, e com 2h30 de antecedência para os voos internacionais. Lembrando que as bagagens fora do padrão, ou com mais de 10 kg, devem ser despachadas. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento, com outras informações ao longo da nossa programação. Não saia daí! Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais. NBR TV do Governo Federal e na NBR TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais.